Não importa onde estarei, para sempre te amarei Sempre estarei aqui, Fortaleza Carniça, teu time é uma piada Você não é de nada E por isso eu digo Puro puto, tá fudido Você sempre amarela Quando vê meu leão Dentro do castelão Tufli te deixa no chão Eu sou tricolor Todos com amor Vamos meu leão Pra cima desse exclusão Eu sou tricolor Com muito amor Vamos meu leão Pra cima desse exclusão Carniça, teu time é uma piada Você não é de nada E por isso eu digo Puro puto, tá fudido Você sempre amarela Quando vê meu leão Dentro do castelão Tufli te deixa no chão Eu sou tricolor Eu sou tricolor Com muito amor Vamos meu leão Pra cima desse exclusão Eu sou tricolor Com muito amor Com muito amor Com muito amor Com muito amor Vamos meu leão Pra cima desse exclusão Viu meu leão Obrigado.